Acorda-te neste estado, o teu destino te levo Vás enchei da terra, mas a rir e perfumar Há quem diga que és saudades, foi em terra que és deixei Há quem diga que és saudades, foi em terra que és deixei E eu juro, são falsidades, que és que eu trago, sansei E eu, esta boinha, ainda fresca e com gage Encontrei-lhe antes da casa Maria O Chico do Caxiné, fui-lhes falar, já se vê E perguntei-lhes de entrada, lá mariquinhas, moidade E eu, esta boinha, ainda fresca e com gage E eu, esta boinha, ainda fresca e com gage